Acolher e integrar. Esses são apenas alguns dos atributos da Casa do Estudante Universitário, a CEL, que em 2012 celebra seus 50 anos. Desde 1962 a Casa é palco de vidas, é palco de momentos decisivos na história, foi palco de muitas decisões políticas, de decisões diárias, digamos assim, de convivência. A Casa ofereceu aos estudantes que aqui passaram uma família nesses cinco anos de estudos e a importância de tudo isso é o apoio social que a Casa tem. É um apoio social com os estudantes de baixa renda e também age como apoio social na adaptação desses estudantes que chegam, vêm de longe, é um momento de desligamento, digamos assim, familiar, passando ao profissional. Então nessa fase de transição são feitas muitas as amizades que vão continuar pela vida adulta, pela vida madura.